mesmo a agradecer. Então vamos lá. E eu agradeço, Rodrigo, mais uma vez, que no comecinho ali tava meio ruim o teu fone ali, mas agora já voltou ao normal. Tô bom. Sim, agora tá normal. Às vezes dá esses bugs mesmo. Eu agradeço a oportunidade de estar te entrevistando mais uma vez, como eu tava falando no começo. Eu sei que o seu tempo é corrido, então você faz de tudo aí pra encaixar o nosso canal, né? Isso aí é tua gratidão, né, Rodrigo? Pro público, né? É uma forma de você demonstrar. Sempre agradeço muito. Sim, inclusive nessa live, no final, o Rodrigo vai tirar um tempinho pra falar de vocês. Rodrigo, eu posso rodar um vídeo aqui da querida Sônia Abrão? Claro, pode sim. Então eu vou rodar esse vídeo agora pro pessoal. Oi, Rodrigo. Tô passando por aqui porque hoje é 11 de setembro. É uma data triste, é uma data que faz parte da história do mundo, mas que precisa ser lembrada pra que uma tragédia, como o atentado às Torres Gêmeas lá em Nova York, no outro Trade Center, não se repita nunca mais. E de todo dia 11 de setembro vem na minha cabeça, sabia? Eu fico lembrando que você, pouco antes disso, acho que um mês antes, talvez, desse atentado, você entrou no ar pelo nosso programa Casa Sua, lá na RedeTV, e disse de um sonho que você tinha tido, e descreveu esse sonho que depois se confirmaria nesse atentado, não é? Incêndio, shopping, uma decoração muito parecida, isso me impressionou bastante naquela época, depois que a tragédia aconteceu, e a gente via que o seu sonho batia exatamente com tudo aquilo que aconteceu. Então, eu sempre lembro de você, porque esse foi um dia, um momento em que eu conheci o seu dom, né? Esse dom que Deus te deu de prever as coisas, de entender uma outra dimensão da nossa existência, viu? E por isso, a gente também acabou se aproximando, virando amigo, e trabalhando junto, e fazendo muita coisa legal. Bonito, hein, Rodrigo? Nossa, a Sônia é uma pessoa incrível, né? Lá em 2000, e todo mundo sabe que eu comecei na televisão com ela, é uma pessoa adorável, que sempre faz muito bem ao próximo, né? A vida da Sônia é isso, e ajudar as pessoas, tanto ela, como todos que trabalham lá na produtora dela, né? Eu só tenho a agradecer, e graças a Deus, muito da minha ética nos meios televisivos, eu aprendi no tempo que eu trabalhei com ela lá, né, em São Paulo, foi muito legal, muito legal, um beijo, Sônia. Eu sabia que você ia gostar dessa surpresa aí, viu? Tá bom, vamos lá, Rodrigão, vamos começar, então, falando do próprio 11 de setembro, né, que foi o que te lançou aí na mídia. Como veio essa previsão? Como aconteceu na época? Você era muito novo, né? Olha, na época, Carlos, eu tinha 17 anos de idade, né? Eu já estava, isso foi em 2001. Em 2000, eu já participava do programa da Sônia, na época era o A Casa é Sua, fazendo previsões sobre o mundo artístico e tal, que sempre foi o nosso forte, trabalhar, fazer previsões para os famosos. E, no dia, no dia que eu estive lá, me deu um insight, no dia 10, né, foi um dia antes da tragédia, eu tive um insight, eu falei, Sônia, lembro quando fosse hoje, peraí, eu estou vendo uma tragédia que vai acontecer fora do Brasil, e são aviões que estão batendo em torres altas. Tem um shopping, algo dourado embaixo, eu estou vendo muito dourado, é um lugar muito bonito, e esses aviões estão batendo nesses prédios, nessas torres. E isso foi no dia 10 de setembro, né? Passou, repercutiu no dia bastante, né? Muita gente achou que era no Brasil. Aí, no dia 11, eu estava na escola, né? No dia 11, eu estava na escola, e naquela época era difícil até a comunicação, né? Não tinha tanta internet, quase nenhuma. Estava começando. Aí, o meu telefone começou a tocar, e todo mundo, aconteceu, aconteceu, aconteceu. Aí, acabou que eu fui imediato à produção da Sônia, mandou me buscar, e eu fui direto para São Paulo. Aí, chegando lá, eu participei do programa, na época, A Casa é Sua, e aí foi uma semana de inúmeros programas de televisão, inúmeras repercussões, eu saí do New York Times, foi muita coisa que foi acontecendo nesse período aí, né? Mas o dia mesmo foi no dia 10 que eu tive esse insight. Ele veio do nada, veio em visões, como sempre acontece, e eu falei, e aconteceu, né? Um dia terrível, um dia terrível para o mundo, né? Muito. Foi uma data extremamente pesada, e eu também fiquei, assim, muito tempo, assim, carregado com essa energia, né? Tanto que foi tanta repercussão logo que aconteceu, que depois de um período, eu mesmo quis me afastar da televisão, dar um tempo da mídia, porque era muita gente querendo sugar, querendo mais previsões, eu digo assim, o público, as outras emissoras, era todo mundo querendo realmente mais informações, e eu não tinha, era isso, veio, aconteceu, e foi. Então, foi uma coisa que me marcou profundamente, até hoje, eu sou marcado por essa previsão, e os desdobramentos, aí, são, acontecem até hoje. Outro dia, eu dei uma entrevista para um jornal de Miami, The Herald, acho que foi isso, e eles estavam querendo mais informações sobre novos atentados, e tal, porque realmente, eu fiquei marcado na história, porque previsão, previsão, é assim, acertando, ou errando, ela tem que ser, anteriormente, de forma, nua e crua, então, todas as minhas previsões, elas são assim, acertando, ou errando, normalmente, eu acerto 90% de tudo, o que eu falo, acontece mesmo, os outros, que não acontecem, é porque existem os livre-arbítrios, as coisas, os avisos, enfim, e foi isso, a história, sem me alongar muito, porque isso aí, com certeza, que é uma previsão, que você, é uma previsão, que você não se orgulha em nada, né, porque é uma grande tragédia, mas você viu, e tem aquela missão, de falar, né, Rodrigo? É, exatamente, eu estava, fiquei muito perturbado, na época, eu fui, pedir ajuda, mesmo, até, na época, eu tive um acompanhamento psicológico, muito intenso, porque a minha vida, virou, assim, do avesso, e depois, o ponto alto, foi quando eu participei, do programa do Gugu, Liberato, que era, aquela época de enorme audiência, né, que batia até a Globo, eu fui no programa dele, um querido, que Deus o tenha, e, e aí, explodiu de uma vez, eu não tinha sossego, para absolutamente nada, até por isso, as pessoas me falam, nossa, Rodrigo, mas você tem tanto convite, por que você não aceita aparecer mais, eu fiquei um pouco reticente, de tanto que foi a exposição, eu agora faço raras aparições, na televisão, sempre com a Sônia Abrão, foi quem me lançou, eu sou muito fiel a ela, a Rede TV, né, as pessoas que, que me colocaram no ar, e construíram o meu nome, né, aqui em Belo Horizonte, na rádio Itatiaia, né, já estou lá também, há 20 anos, e no YouTube aí, nesses anos aí, que eu estou com você, com o seu canal, com o meu canal, e aí vai, né. Com certeza, Rodrigo, então, fica aí como uma forma de homenagear, né, todas essas vítimas, desse dia triste aí, tomara que nunca se, se repita algo nessas proporções aí, né, é um episódio, é um episódio muito triste da humanidade, infelizmente.